Mermet nada quase todos os dias da Ásia para a Europa. Ele atravessa o estreito do Bósforo para ir ao trabalho. Dirigir no horário de pico da manhã levaria 50 minutos. Nadar leva normalmente apenas 20 minutos. E ele não está sozinho. Banqueiros, macineiros, confeiteiros, pessoas de diferentes classes sociais vão nadando o trabalho. Apenas um deles cuida da logística e leva em seu carro as roupas dos nadadores até o outro lado do estreito. Para ficar visível nas horas escuras da manhã, Mermet tem uma boia com bolsos. Atravessar o estreito é uma tarefa perigosa. O Bósforo é uma das rotas de navegação mais movimentadas no mundo. O grupo verifica o tráfego marítimo pela internet e sabe quando deve esperar. O que assim está no marido doce todo? Obrigado.